Saiba como acompanhar as tarefas no Charville Field Manager. Clique na aba Tarefas no menu superior. Nesta página estão todas as tarefas registradas para os seus talhões. Clicando em Planejadas, você pode visualizar as tarefas programadas para datas futuras, como um voo de drone ou pulverização. Ao clicar em Atrasadas, você verifica as tarefas que estão com execução em atraso. E para ver as tarefas que já foram finalizadas, basta clicar no botão Concluídas. Quer saber mais? Acesse charville.com.br